Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, chameau a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, chameau a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Chegou pra dançar no Titanic Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim